Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite a todos. Hoje é com muita tristeza que a gente comece esse vídeo, porque hoje nós perdemos o nosso grande companheiro da comunidade, o senhor Augusto. Então meus sinceros sentimentos a todos os familiares dele, e que ele descanse em paz, faz parte da vida isso, a gente nasce, vive e morre. Não é isso? Ninguém vai escapar, todo mundo um dia vai. E a única coisa que a gente fica satisfeito é aquela morte de Deus, que a gente está vendo tanta morte fora de hora de muita gente, com muita violência no país, pelo menos uma pessoa que foi por vontade de Deus. Não é isso? Então meus sinceros sentimentos aí, a esse membro valioso aí da comunidade que se foi. Não é isso? E se Deus quiser no próximo domingo, nesse domingo agora, porque eu já tenho um compromisso, mas no próximo domingo eu já estarei, se Deus quiser, oferecendo uma missa, a intenção dele. Não é isso? É muito bom. Bom, então vamos aí, hoje está ruim até para julgar, né? Bravo. Então vamos aí aos palpites do dia 19 de janeiro de 2019, a moenga é dia do pavão, é dia do urso, também é dia do cachorro. Não é isso? E antes de começar a dar os palpites aí, um forte abraço a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí para a galera. E um abraço especial aí para toda a comunidade zoológica que hoje está em luto pela morte do nosso queridíssimo aí, do seu Augusto. É isso? E amanhã tem federal, né? Então federal, todo palpite que você tiver, não pode esquecer aí do avestruz e do tigrão. É isso? Então vamos aí às viradinhas de amanhã. Então essa 119 com a 911 dá a 191 do urso. Aqui, ó, 719 dá a 917 do cachorro e a 791 do urso. Aqui, ó, 470, essa dá a 074 do pavão. 138 aqui dá a 318 do cachorro. Essa 726 dá a 276 do pavão. Essa 967 dá a 976 aí do pavão. A 184 dá a 418 do cachorro. Essa 371 dá a 377 do cachorro e a 173 do pavão. Essa 989 dá a 889 aí do urso. Essa 219 dá a 291 do urso. Essa 718 dá a 817 do cachorro. E aqui na PTV, só a 202 aqui que dá a 220 e a 020 do cachorro. Beleza? Tá amanhã, as dezenas dominantes, 19, 9, 1, 9, 9 e 11. Os bichos do dia aí, pavão, urso, cachorro, vaca, burro e o cavalo. Tá aí algumas milhares pra jogar invertido amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Tá aí alguns duques de dezenas bons, também alguns ternos de grupo. E nos grupos eu vou de urso, pavão, cachorro, tigre, avestruz, burro e o carneiro. Beleza? Então tá aí os palpites então para o dia 19. Um forte abraço aí a todos aí e boa sorte. Valeu!